São Jorge Valente Guerreiro, que defendeu à Princesa da Capadócia, quando derrubaste com a tua lança o dragão feroz. Peço-te humildemente que venhas em meu auxílio e me protejas das ciladas do demónio, dos perigos, das dificuldades, das aflições. Protegido pelo teu manto, caminharei através dos mares e da terra, noite e dia, mês a mês, ano após ano. E os meus inimigos não me verão, não me ouvirão, não me seguirão. Sob a tua proteção não cairei, não me perderei, não sangrarei. Tal como o nosso Salvador foi protegido durante nove meses no ventre da Virgem Maria, também eu serei protegido sob o vosso manto, tendo-vos diante de mim, armado com a vossa lança e o vosso escudo. Amém. 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 Amém.